No último vídeo tivemos mais um animal atacado aqui na fazendinha por um tigre Porém, esse tigre continua solto aqui na nossa fazendinha Então, galerinha, hoje resolvemos fazer uma arapuca aqui na fazendinha Para a gente ver se a gente consegue capturar esse tigre Mas você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like Ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos E venha fazer parte desta família da fazendinha de brinquedo Então, galerinha, vamos montar a nossa arapuca Então, galerinha, aqui nós só estamos colocando duas estacas de madeira Firmamos no chão, vai ser tudo no improviso Colocamos duas madeiras cheias de sangue E colocamos frango, pedaços de frango em cima das madeiras com bastante sangue O cheiro está bem forte Para a gente ver se a gente consegue atrair esse tigre, né? E agora nós vamos colocar a parte de cima Então, galerinha, aqui ficou no improviso mesmo Porque a gente não tem muito tempo para a gente ficar construindo Então, está sendo no improviso Fizemos aqui, ó Para ver se a gente consegue chamar esse tigre, né? Se o tigre vem aqui pelo cheiro, tá? E a gente consegue capturar eles Então, vamos torcer para ver se esse tigre aparece Galerinha, estou vendo o tigre, galerinha Ele está vindo e eu acho que ele comeu mais alguma coisa Porque ele está com a boca toda suja de sangue Mas ele está com fome, porque ele veio rapidinho E aí, galerinha, o que vocês acham? Será que a gente vai conseguir capturar esse tigre ou não? Então, olha, a tentativa está sendo grande, hein? Ele é muito forte Se vocês ainda não viram o vídeo Que a gente conseguiu colocar ele num cercado E ele fugiu Corre lá e assista Porque foi muito legal Só a polícia deixou ele fugir Porque eles colocaram ele na cerca E demoraram ele para levar de volta O lugar, né? Onde ele possa ficar, né? Um lugar que cuide desses animais ferozes E demoraram muito E ele conseguiu fugir Então, agora, tem que ser muito rápido Quando ele entrar ali E ele for comer os pedaços de frango A gente tem que capturar ele E tem que levar ele correndo para algum lugar Porque ele não pode ficar Porque ele fode Ele é muito forte Então, vamos acompanhar aqui Não está muito longe, tá? Vou mostrar aqui para vocês Olha que eu estou aqui Não vou chegar muito perto Para ele não ver, eu, né? Aqui, galerinha, não está muito longe, tá? Ele só tem que vir A gente achou que ele ia vir por esse lado de cá Ele atacou, mas não Ele está vindo pelo outro lado Então, galerinha, vamos aguardar, né? Vou ficar em silêncio, esperando Galerinha, ele está chegando perto Galerinha, ele está chegando perto E agora, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, eu estou bem longe Então, eu estou dando zoom na minha câmera Vamos ver se ele vai vir E a polícia correr, levar esse animal Prender esse animal e levar ele Vamos ficar aqui Galerinha, ele está fazendo a volta Ele subiu, olha, vocês veem como ele é forte E grande Ele até subiu, olha, um pedaço Na parte do telhado Olha ali Ele é muito forte Galerinha, ele está dando a volta mesmo Galerinha, ele é muito esperto E acompanhando aqui, galerinha Deixe muito like Compartilhe com seus amigos Com os vizinhos Com o pai, com a mãe Com os irmãos Está chegando perto, galerinha Deixa eu mostrar aqui para vocês Galerinha, ele está entrando, galerinha Ele está entrando na nossa armadilha Olha, galerinha, ele está entrando Tem que entrar mais um pouquinho Para a gente conseguir prender ele Galerinha, ele entrou Ele está comendo Olha só, galerinha Ele está comendo todo o frango, galerinha Agora vamos, vamos, vamos Está na hora, está na hora Tem que puxar, tem que puxar Tem que derrubar, tem que derrubar Vai, 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 vai Ai, está na hora, está na hora, está na hora Conseguimos, galerinha Conseguimos capturar o tigre, galerinha Vocês estão conseguindo enxergar, galerinha O tigre está capturado dentro da nossa armadilha E agora, galerinha, a polícia tem que vir correndo Levar esse animal para o lugar dele Então, galerinha Conseguimos capturar esse tigre feroz E ele não vai mais atacar a fazenda Galerinha, deixe muito like aí para a gente Ative o sininho de notificações para estar recebendo os próximos capítulos E se inscreva no canal se ainda não é inscrito, galerinha Agora, a polícia vai chegar aqui e vai levar esse animal Só que eu vou ter que mostrar isso para vocês no próximo vídeo Porque, galerinha A polícia vai ter muito trabalho ainda para retirar esse animal daqui Mas, o mais importante Ele está capturado Então, galerinha Não perca o próximo vídeo Tchau